Forró, mió, a pegada é essa Forró, mió, a pegada é essa Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Vezinho, não pode ser só uma ilusão Pois a sua falta dói meu coração Não lembro quantas vezes eu chorei Quanto por você eu esperei E você me ligava Uma noite de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Estou de você nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Eu me cansei de ser enganada Vezinho, eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Eu me cansei de ser enganada Vezinho, eu não acredito em conto de fada Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Vezinho, não pode ser só uma ilusão Pois a sua falta dói meu coração Lembro quantas vezes eu chorei Quanto por você eu esperei E você me ligava Quantas noites de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Estou de você nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Eu me cansei de ser enganada Vezinho, eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Eu me cansei de ser enganada Vezinho, eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Eu me cansei de ser enganada Nem se eu não acredito em cupo de fada Porrô, melhor, a pegada é essa Eu sou nós! Porrô, melhor, a pegada é essa Sempre nesse clima, no swing massa Libera energia nesse som que passa Quero te ver sorrir, vem comigo dançar Porrô, melhor, que chegou para ficar, venha Nesse swing massa Puxa o som que passa Chega pra cá Porrô, melhor, agora vai ensinar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar Porrô, melhor, a pegada é essa Entra nesse clima, no swing massa Libera energia nesse som que passa Quero te ver sorrir, vem comigo dançar Porrô, melhor, que chegou para ficar, venha Nesse swing massa Puxa o som que passa Chega pra cá Porrô, melhor, agora vai ensinar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo até embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Esse swing que é quem te vai pegar Porrô, melhor, que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo até embaixo E vai mexendo até embaixo Alô, Duquenes, isso é porrô, melhor, a pegada é essa, meu véi Bora, sucesso Me beija, me pega, me rasga, me joga no chão Me esnova, me xinga, me chama de seu cachorrão Me beija, me pega, me pega, me pega, me rasga, me joga no chão Me esnova, me xinga, me chama de seu cachorrão Tem gatinha rebolando, dançando pra valer Remexendo a formosura Remexendo a formosura Vem gatinha rebolando, dançando pra valer Remexendo a formosura 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 Me beija, me pega, me rasga, me joga no chão Me esnova, me xinga, me chama de seu cachorrão Me beija, me pega, me rasga, me joga no chão Me esnova, me xinga, me chama de seu cachorrão Vem gatinha rebolando, dançando pra valer Remexendo a formosura, deixando a galera louca Aqui tá show de bola, que já virou uma loucura Vem gatinha rebolando, dançando pra valer Remexendo a formosura, deixando a galera louca Aqui tá show de bola, que já virou uma loucura É forró mió, é forró mió Aqui com a gente a pegada é bem melhor É forró mió, é forró mió Nos mete a cara e aborbeitam os coró É forró mió, é forró mió Aqui com a gente a pegada é bem melhor É forró mió, é forró mió Nos mete a cara e aborbeitam os coró Por gelzinho, isso é forró mió, meu rei Sucesso! Bora! Forró mió, a pegada é essa Alô gatinhas, isso é forró mió E a pegada é essa Poxa, alto, quênis! Vai! Vou tomar uísque, reju, vou no poste de gasolina Tô nos braços da menina, eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gavão pra galera balançar Vou tomar uísque, reju, vou no poste de gasolina Tô nos braços da menina, eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gavão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Vou tomar uísque, reju, vou no poste de gasolina Tô nos braços da menina, eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gavão pra galera balançar Vou tomar uísque, reju, vou no poste de gasolina Nos braços da menina, eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gavão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Tô ouvindo os piriquete pra cair no forró No som automotivo, só toque forró mió Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Quando ela mexe, mexe com meu coração Ela é gostosa e aumenta o meu tesão No show a galera vive e dança com você Ela é gostosa e sabe fazer Quando ela mexe, mexe com meu coração Ela é gostosa e aumenta o meu tesão No show a galera vive e dança com você Ela é gostosa e sabe fazer Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena vem, vai lourinha vai Mexe a bundinha, sapadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Quando ela mexe, mexe com meu coração, ela é gostosa e aumenta o meu tesão No show a galera vibra e dança com você, ela é gostosa e sabe fazer Quando ela mexe, mexe com meu coração, ela é gostosa e aumenta o meu tesão No show a galera vibra e dança com você, ela é gostosa e sabe fazer Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Vem morena, vem, vai lourinha vai, mexe a bundinha, safadinha pro papai Sucesso, pojo mío, pojo mío, bora Porjo mío, abegade Eu estou apaixonado e não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o ano inteiro Vem, sem você aqui E é verão Eu só me lembro dela E é verão É assim também na primavera E quando é de madrugada E quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Eu continuo apaixonado Esperando você voltar Mas se é verão Eu só me lembro dela E é verão É assim também na primavera Este é verão Eu só me lembro dela E é verão É assim também na primavera Um abraço Um abraço nosso amigo DJ Ander Do estúdio Imagem Interativa Moral Forró Minho Eu estou apaixonado E não preciso esconder Estou sofrendo o ano inteiro Essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir E sofrimento o ano inteiro Vem Sem você aqui E é verão Eu só me lembro dela E é verão É assim também na primavera E é verão E é assim também na primavera E quando é de madrugada E quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar E é verão Eu só me lembro dela E é verão É assim também na primavera E é verão Eu só me lembro dela E é verão E é assim também na primavera Forró melhor E é verão Forró melhor A pegada é essa Forró melhor A pegada é essa Forró melhor Sucesso Em nome de L2 Produções Bora Sucesso do Forró melhor Vamos e gol Vou abrir o tampão do carro E puxa a caixa de cerveja Bota em cima da mesa Que a galera vai beber Galera se reúne Na plente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Patinha na mão Na maior condição Tá todo mundo Curtindo o swingão Patinha na mão Na maior condição Tá todo mundo Curtindo o swingão É na praia no bar No posto de gasolina Chegando pra cá Que tá lotado de menina É na praia no bar No posto de gasolina Chegando pra cá Que tá lotado de menina Lá vem forró melhor Com uma carrada de mulher E vem chegando direto Do cabaré Lá vem forró melhor Com uma carrada de mulher E vem chegando direto Do cabaré E trouxe na gabine Rafael e Marieta Tem mais duzentas Em cima da carreta E trouxe na gabine Rafael e Marieta Tem mais duzentas Em cima da carreta Alô, alô, Mariane Alô, Marilu Vai mexendo até embaixo É quebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô, Marilu Vai mexendo até embaixo É quebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô, Marilu Vai mexendo até embaixo É quebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô, Marilu Vai mexendo até embaixo É quebrando o bumbum Sucesso! Bora! 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 E a pegada é se não se engane não, meu raio Abre o tampão do carro e puxa a caixa de cerveja Bota em cima da mesa que a galera vai beber Galera se reúne na frente do bar Tá cheio de piriguete, pra lá e pra cá Galera se reúne na frente do bar Tá cheio de piriguete, pra lá e pra cá Tá tinha na mão, na maior curtição Tá todo mundo curtindo o swingão É na praia, no bar, no posto de gasolina É na praia, no bar, no posto de gasolina Lá vai pro Romiol com uma carrada de mulher E vem chegando direto do cabaré Lá vai pro Romiol com uma carrada de mulher E vem chegando direto do cabaré E trouxe na gabine Rafael e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta E trouxe na gabine Rafael e Marieta E mais duzentas em cima da carreta Alô, alô, Mariane Alô, Marilu, vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô, Marilu, vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô, Marilu, vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô, alô, Mariane Alô Marilu, vai mexendo até embaixo, é que abrando o bubom Puxa negão, bora! Isso é forró, ó Pode balançar porque é bom demais Você não deu valor em mim, não fez o merecer, vai, vai, vai Lobo, lobo por você, você não deu valor em mim, não fez o merecer, vai, vai, vai Forró, ó Pra quem curte o melhor do forró Porró, ó, melhor, a pegada é essa Abra safado, tá furado Acha que eu acredito em você Eu tô ligada nessa parada Eu não nasci ontem, eu já sei o quê Você sai toda noite, me deixa aqui Espero e você não chega sozinha, vou dormir Saí dessa vida, não aguento mais, vou deixar você Vou voltar atrás, você me abandonou Não te quero mais, o lance acabou Não ligou pra mim, me deixava só Agora se arrependeu Mas eu já estou em outra Vai, 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 vai Você não deu valor em mim, não fez o merecer, vai, vai, vai Lobo, lobo por você, você não deu valor em mim, não fez o merecer, vai, vai, vai Você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Lame lá com você, você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Apega a peça! Abraça fado, papo furado, acha que eu acredito em você? Eu tô ligada nessa parada, eu não nasci ontem, eu já sei o que Você saiu toda noite e me deixa aqui, espero ir você, não chega sozinha, vou dormir Vou sair dessa vida, não aguento mais, vou deixar você Vou voltar atrás, você me abandonou, não te quero mais, não se acabou Não ligava pra mim, me deixava só, agora se arrependeu, mas eu já estou em outra Bye, bye, você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Lame lá com você, você não deu valor em mim, não fez tu merecer Bye, 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 você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Lame lá com você, você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Lame lá com você, você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Lame lá com você, você não deu valor em mim, não fez tu merecer, vai, vai, vai Oh, oh, melhor, a pegada é essa Tá todo mundo balançando, gostinho da pisadinha do negão Se liga, mané, chega mais, tá cheio de gatinha, uh, tá bom demais Tá todo mundo balançando, gostinho da pisadinha do negão Se liga, mané, chega mais, tá cheio de gatinha, uh, tá bom demais Eu estou na mídia, tô estourado, só ando de carrão, whisky importado Dinheiro no bolso, botando pra moer, tocando a pisadinha Fazendo você mexer na pisadinha, pisadinha, vem na pisadinha Dá uma rebolada, vai no chamanhinha, pisadinha, pisadinha Vem na pisadinha, dá uma rebolada, mexendo a budinha Pisadinha, pisadinha, vem na pisadinha Dá uma raladinha, vai no chamanhinha, pisadinha, pisadinha Vem na pisadinha, dá uma rebolada, mexendo a budinha Tá todo mundo balançando Curtindo a pesadinha do negão Se liga, mané, chega mais Tá cheio de gatinho Tá bom demais Tá todo mundo balançando Curtindo a pesadinha do negão Se liga, mané, chega mais Tá cheio de gatinho Tá bom demais Eu estou na mídia Tô estourado Solando de carrão Whisky importado Dinheiro no bolso Botando pra moer Tocando a pesadinha Fazendo você mexer na pesadinha Pesadinha Vem na pesadinha Dá uma raladinha Vai no chamainha Pesadinha Pesadinha Vem na pesadinha Dá uma raladinha Mexendo a budinha Pesadinha Pesadinha Vem na pesadinha Dá uma raladinha Vai no chamainha Pesadinha Pesadinha Vem na pesadinha Dá uma raladinha Mexendo a budinha É loucura de amor Quando a gente se apaixona Se entrega demais O pensamento Só tá em você A cabeça não sabe o que faz Forró melhor Tá machuca demais Não consigo mais dormir direito Virou obsessão Que não tem mais jeito Quanto mais eu tento te esquecer Mais aumenta esse amor no meu peito Quando deito pra dormir E você não tá aqui Eu me pego a chorar Eu me pego a chorar A saudade me consome Só resta gritar seu nome Vem depressa me salvar É loucura de amor Quando a gente se apaixona Se entrega demais O pensamento só tá em você A cabeça não sabe o que faz O meu coração Já não aguenta mais sofrer De tanta solidão Não consigo amor Te esquecer Tá de volta Minha paz Quanto tempo faz Que eu não te vejo Saudade aperta Machuca demais Não consigo mais dormir direito Virou obsessão Que não tem mais jeito Quanto mais eu tento te esquecer Mais aumenta esse amor no meu peito Quando deito pra dormir E você não tá aqui Eu me pego a chorar A saudade me consome Só resta gritar seu nome Vem depressa me salvar É loucura de amor Quando a gente se apaixona Se entrega demais O pensamento só tá em você A cabeça não sabe o que faz A cabeça não sabe o que faz O meu coração Já não aguenta mais sofrer De tanta solidão Não consigo amor Te esquecer Traz de volta Minha paz É loucura de amor Quando a gente se apaixona Se entrega demais Se entrega demais O pensamento só tá em você A cabeça não sabe o que faz O meu coração Já não aguenta mais sofrer De tanta solidão Não consigo amor Te esquecer Traz de volta Minha paz Traz de volta Solidão atormentou meu coração Quando eu pedia pra viver em paz Mas com quem tá se entender Essa paixão chegou ao ponto E não vai dar mais Te procurei E vim correndo Te dizer que você foi O escolhido Você é o novo dono Do meu coração Vem comigo Você faz parte da minha vida Como tenho tentado viver Sem você não me lembrar Do teu abraço Venha comigo Vem voar nesse avião Nós dois sozinhos Nos amando no espaço Andei sobre menina Vou buscar você Me trazer dos meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas braços desse avião mágico Quando eu sou feminina Vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas braços desse avião mágico A solidão não tormentou meu coração Quando eu pedia pra viver em paz Por mais que eu tentasse entender Essa paixão chegou ao ponto E não vai dar mais Te procurei E vim correndo Te dizer que você foi O escolhido Você é o novo dono Do meu coração Venha comigo Você faz parte da minha vida Como tenho tentado viver Sem você não me lembrar Do teu abraço Venha comigo Vem voar nesse avião Nós dois sozinhos Nos amando no espaço Não me deixe Sou feminina Eu vou buscar você Me trazer pros meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas braços desse avião mágico Não me deixe Sou feminina Eu vou buscar você Me trazer pros meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas braços desse avião mágico Não me deixe Sou feminina Eu vou buscar você Me trazer pros meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas asas desse avião machucou Não me deixe, eu sou feminina Eu vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor contigo E te levar pra gente namorar Nas asas desse avião machucou Forró mió, a pegada é essa Sucesso dos corações apaixonados Forró mió Eu não consigo viver sem você O teu olhar é como um raio de luz O teu beijo é leve como uma brisa do mar Toca em meus lábios e me faz flutuar Eu não consigo viver sem você O teu olhar é como um raio de luz O teu beijo é leve como uma brisa do mar Toca em meus lábios e me faz flutuar Vem cá meu vendaval Vem cá meu furacão Só você teve essa chance De ferir meu coração Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Eu não consigo viver sem você O teu olhar é como um raio de luz O teu beijo é leve como uma brisa do mar Toca em meus lábios e me faz flutuar Toca em meus lábios e me faz flutuar Eu não consigo viver sem você O teu olhar é como um raio de luz O teu beijo é leve como uma brisa do mar Toca em meus lábios e me faz flutuar Vem cá meu vendaval Vem cá meu furacão Só você teve essa chance De ferir meu coração Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Pode o céu desabar Pode a terra tremer Eu juro dessa vez Que eu não vou perder você Eu juro da terra tremer Você não vai perder você Eu juro da terra tremer Eu juro da terra tremer O dia tá acabando, a noite vem chegando É fim de semana, eu quero a curtição Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis E quer beber comigo, joga a mão mais uma vez O dia tá acabando, a noite vem chegando É fim de semana, eu quero a curtição Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis E quer beber comigo, joga a mão mais uma vez E dança esse forró, e não fique só E dança esse forró E dança esse forró E não fique só E dança esse forró É uma loucura E pega fogo E tá demais esse salão Tá molhadinho, e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura E pega fogo E tá demais esse salão Tá molhadinho, e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão Sucesso, meu patrão Isso é forró, mió E a pegada é essa Bora, suiga Vem, agir, vem O dia tá acabando A noite vem chegando É fim de semana, eu quero a curtição Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis E quer beber comigo, joga a mão mais uma vez O dia tá acabando A noite vem chegando É fim de semana, eu quero a curtição Eu bebo uma, duas, três, bebo quatro, cinco, seis E quer beber comigo, joga a mão mais uma vez Dança esse forró E não fique só E dança esse forró E dança esse forró E não fique só E dança esse forró É uma loucura Que pega fogo E tá demais esse salão Tá molhadinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura E pega fogo E tá demais esse salão Tá molhadinho E tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura E pega fogo E tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso, eu tô que tô passando a mão É uma loucura, entrega o fogo, traz demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso, eu tô que tô passando a mão Só você não sabe quanto estou sofrendo, com a falta desse amor Não aguento mais, estou enlouquecendo, volta por favor Eu preciso ter você, aqui perto de mim E bate um desespero, vem a solidão, fica um vazio no meu coração Te sinto tão distante Eu saio com as ruas a te procurar A noite chega e nada de te encontrar Onde você se esconde? Me diz meu amor, aonde é que você está? Me diz por favor, eu vou correndo te encontrar Me diz meu amor, aonde é que você está? Me diz por favor, eu vou correndo te encontrar Só você não sabe quanto estou sofrendo, com a falta desse amor Não aguento mais, estou enlouquecendo, volta por favor Eu preciso ter você, aqui perto de mim E bate um desespero, vem a solidão, fica um vazio no meu coração Te sinto tão distante Eu saio com as ruas a te procurar A noite chega e nada de te encontrar Onde você se esconde? Me diz meu amor, aonde é que você está? Me diz por favor, eu vou correndo te encontrar Me diz meu amor, aonde é que você está? Me diz por favor, eu vou correndo te encontrar Me diz meu amor, aonde é que você está? Me diz por favor, eu vou correndo te encontrar Me diz, meu amor, aonde é que você está? Me diz, por favor, eu vou correndo te encontrar Se liga aí, tá na hora de se divertir Forró, me ó, vem tocar pra você O som rolando a adrenalina é total O som é por alto astral Nosso som é por alto astral Vem pra dançar, dançar, dançar Vem pra dançar, dançar, dançar Vem pra dançar Eu quero ir no namorado Vou beijar, vou me apaixonar Sorrir, me amarrar, meus olhos de som Forró, me ó, é por emoção E vem pra dançar Forró, me ó, é por emoção Forró, me ó, é só curtição Pra quem funciona o melhor do forró Forró, me ó, é por emoção Forró, me ó, é por emoção